Dias de desespero Incerteza é medo doar Tua salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Deus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito em Santo Espírito Que nos brilhava novamente Acredito em Deus Cristo E que a morte nos vem sempre Acredito em Deus o Pai Quando eu tenho que voltar Creio em Ti Choro Tua salva erros sejam de luz Não ter as notas em canso Amém. 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 Amém.